A Lei do Amor, Últimas Semanas É isso que você quer? Me beijar? Pra ver se eu sou ou não Isabela, né? Seja qual for a relação que Marina tem com Isabela, a verdade é que Tiago está completamente apaixonado. Você não tinha concordado que a gente tinha virado amigo? Eu concordei que a gente tinha virado amigo pra eu continuar te vendo. Uma história como essa é outra, você sabe. Hoje, 10 da noite, depois de Brasil e Uruguai, a Lei do Amor.